As duas medidas provisórias que tratam da reforma administrativa do Governo do Estado foram lidas na Comissão de Constituição e Justiça na reunião desta terça-feira. Foi proposto um calendário e há o desejo dos parlamentares de acelerar a tramitação das duas matérias. É uma matéria que já está em vigor. Nós hoje fizemos a leitura dos votos, da qual eu fui o relator e eu avoquei a matéria, para na próxima terça nós votar a admissibilidade. Existe agora um pedido de vistas coletivo para análise dessa matéria. Também foram aprovados dois projetos de lei da deputada Paulinha, após devolução de pedido de vista. Um deles criou o programa de capacitação de agentes comunitários de saúde para a realização de acolhimento a vítimas de violência doméstica no Estado. Além deste, foi aprovado o projeto de lei que altera o Código de Proteção Animal de Santa Catarina e inclui o cadastro de tutores de animais domésticos. O texto agora segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação.